O jogo começou muito disputado no meio de campo. Depois de uma sequência de três cruzamentos, o Atlético tentou de fora da área e levou perigo ao goleiro do Juventude. Nos primeiros dez minutos, teve Victor Andrade do Juventude com chutaço, mas a bola foi no canto e o goleiro do Atlético defendeu. Logo depois, a bola rolou despretensiosa e quase entrou sem perceber no gol. O Juventude recupera. A bola vai direitinho para o gol, mas o árbitro já marcava a falta do Alve Verde. O Juventude recebe na frente da área e finaliza. O goleiro defende de novo. E depois de mais de meia hora com a bola rolando, Gustavo Coutinho marcou o primeiro para o Atlético. Por duas chances, o Atlético quase marcou outra vez, mas não deu. E o primeiro tempo terminou com o Dragão 1 e Juventude 0. O segundo tempo começou com muitas substituições. Logo depois, teve cobrança de falta, toque de cabeça contra o Juventude, mas o goleiro fez boa defesa. Teve uma sequência de entradas que terminou em cartão amarelo para Gustavo Coutinho do Atlético, que resultou em bate-boca em campo. Nenê sofre falta na intermediária, uma boa oportunidade para o Juventude, mas não foi dessa vez. Em cobrança de escanteio, Luiz Fernando cabeceia no canto. O Dragão amplia, 2 a 0. Na sequência, em cobrança de falta, Lucas Esteves joga no meio do gol e Coutinho do Juventude defende. Aos 40 minutos, Gabriel Baralhas finaliza cruzado. É o terceiro gol para o Atlético. Baralhas, por sinal, festejou tão freneticamente que acabou levando o cartão amarelo por tirar a camisa no momento da comemoração. Depois, teve pênalti, que poderia ser a chance do Juventude marcar o primeiro, mas ele foi cancelado. Mesmo indo até os 52 minutos, o jogo do Antônio Scioli terminou com vitória do Atlético por 3 a 0. Uma vitória maiúscula, quando você consegue conciliar performance e resultado. Tivemos o controle total da partida, maior finalizações, 10 contra 3 no gol, maior posse, enfim. Controlamos do primeiro ao último minuto. Chegamos hoje a 6 jogos de invencibilidade, 5 jogos sem sofrer gols e o melhor ataque da competição junto com o esporte.